É, meu amigo, definitivamente a Liga dos Campeões da Europa não foi feita para o PSG. Fala, moçada, beleza? Bruno Fomiga na área e nada mais, convidando você a refletir comigo o futuro do Paris Saint-Germain e os motivos que talvez tenham levado a mais uma eliminação traumática do PSG na Liga dos Campeões da Europa. Mais uma vez o time fica no quase, mais uma vez o projeto não se concretiza, que é ganhar a Champions pela primeira vez. Um projeto mundial, global, bilionário, que de fato acelerou muita coisa na vida do PSG, fez esse clube se tornar interessante do ponto de vista da audiência, das pessoas darem manchete para o PSG, fazerem cobertura no dia a dia do PSG e de fato olharem para esse time como uma novidade interessante até e atrativa da maior competição de clubes do mundo. Porém, e agora? Com a eliminação da Liga dos Campeões e a iminente saída de Kirin Mbappé, o que que fica desse PSG? O que que fica desse projeto? A gente pode esmiuçar aqui, primeiro, o jogo em específico, né? Uma semifinal em que o PSG, no geral, não foi melhor que o Borussia Dortmund em momento nenhum. E daqui para frente, o que será do PSG? Será que o PSG acabou? Será que este projeto global, multimilionário, esse projeto all-star do PSG, tem sustentação? E tem um novo rosto para chamar de seu? São questões e um problema sério, eu acho, que o PSG tem para resolver. O PSG foi arrendado por um grupo que, de fato, injetou muito dinheiro lá, que, de fato, colocou o PSG muitas prateleiras acima do que, naturalmente, o PSG estaria sem essa grana. Tudo seria muito menos acelerado, o PSG se tornou, muito rapidamente, o maior campeão francês, a maior torcida da França, o clube mais relevante da França, passou a incomodar alguns gigantes europeus. É bem verdade que, se a gente fosse justo com o projeto, nas últimas cinco temporadas, o PSG foi a três semifinais e acabou decidindo uma, Champions, perdendo para o Bayern de Munique. Então, assim, o projeto alavancou o clube, mas também expôs o clube. Expôs o PSG. Colocou o PSG num lugar de holofote. E aí, quando você está com holofote, tem muita coisa boa e muita coisa ruim desse holofote. E aí eu volto já no assunto, mas eu queria deixar aqui o lembrete para você que gosta de palpitar, gosta de testar os seus instrumentos futebolísticos, nessa reta final de Liga dos Campeões da Europa, o QR Code está na tela para você brincar de palpitar, de se testar na PagBet. O QR Code te leva direto para o cadastro. Se você já tem show, se você não tem, faz rapidinho. Esse recado é para quem tem 18 anos ou mais. Se você não tem 18 anos ou mais, esse recado não é para você. E outra coisa, assim, site de aposta, a PagBet ou qualquer outro, e a relação que eu tenho com a PagBet, ela é muito reta. E quem acompanha aqui no canal, acho que já deve ter percebido, site de aposta não é segundo emprego, não é fonte de renda extra, não vai te aposentar, não vai te deixar rico. É uma diversão. Então você deixa lá o que você pode perder. Você deixa lá o que não vai te fazer falta e que você pode brincar. E aí a reta final de Champions, ela é muito convidativa. A gente está às portas aí, daqui a pouco, de uma final em Wembley, de uma final épica, tem Campeonato Brasileiro, tem Libertadores, tem uma porrada de competição, inclusive uma reta final também emocionante de Premier League. Então eu vou deixar o QR Code na tela enquanto a gente conversa mais sobre o assunto. Eu cheguei a falar no último lance da TNT, logo depois da transmissão do jogo, e eu fiz essa partida entre PSG e Borussia, junto com o Vitor Sérgio e com o Jorge Igor, e com a Clara Albuquerque e o Marcelo Beckler, que estavam no estádio. E eu falei no último lance algo que eu também disse no Instagram, que o PSG, como a gente conhece esse PSG moderno, rico, de alguma maneira relevante, que gera audiência, que gera interesse nas pessoas, esse PSG acabou assim que o juiz apitou e o Dortmund se classificou para a final. E por que eu digo isso? Sim, por causa da saída do Mbappé. E não é só a saída do Mbappé, é todo um processo de arranhão de imagem, de decepção, de alguns traumas, do clube sendo motivo de chacota em vários momentos, ficando em segundo no grupo, porque não sabia do regulamento, sofrendo eliminações absolutamente, não surpreendentes, mas muito dolorosas na Liga dos Campeões, para o Real Madrid, para o Manchester United, enfim. Agora sofre mais uma diante do seu torcedor, para o Borussia Dortmund, que não era apontado como favorito, não é um time com mais investimento, não é um time mais rico, não é um time com mais talento, é um time com mais tradição. E o PSG está tentando buscar construir essa tradição. Para isso injetou muito dinheiro, trouxe um monte de nome grande. E aí você fica imaginando, pô, não deu certo com o Ibra, não deu certo com o Cavani, não deu certo com o Neymar, não deu certo com o Messi, não deu certo com o Sérgio Ramos, agora não dá certo com o Mbappé. E quando eu digo não dá certo, é não ganhar a Liga dos Campeões. E é óbvio que você não pode personificar a tentativa, e achar que só trazer os grandes jogadores vai te garantir um título, se você não tem um norte, se você não tem um projeto de futebol, se você não tem um DNA, uma cultura de futebol. O Manchester City tem uma cultura de jogo. O Manchester City sabe com quem ele queria se inspirar e onde ele quer chegar. O PSG não, o PSG queria construir ali uma salada de grandes craques e achar que isso ia bastar. Talvez isso tenha funcionado para a audiência e funcionou para o interesse, para a venda de produto, para encher mais o estádio, para tornar o clube mais relevante, tudo isso funcionou. Mas a Champions não veio. E com a saída do Mbappé, olhando para o mercado, quem seria esse jogador global, esse jogador geracional, esse cara capaz de levar audiência e de ser a cara e o cara de um projeto. Hoje, olhando, não tem. Ou pelo menos não tem esse cara disponível. Você teria que seduzir com muito dinheiro para tentar mudar o curso ali. De repente, tentar levar um Vinícius Júnior, tentar levar um Salah, um Grisma, que dificilmente iria porque não tem ligação com o PSG e nem nunca jogou por clubes na França e se fosse jogar, não acho que seria em Paris. Então é difícil assim, é difícil. você vai tentar construir uma geração própria de talentos da base ou apostar em alguém que já está lá. Difícil assim. Para interesse global, o PSG tomou um baque assim muito violento com a saída do Mbappé, que ainda não confirmou para onde vai, mas já disse que não vai ficar. E sem ele, de fato, as coisas ficam ruins para o PSG do ponto de vista de marketing e de relevância. aí as coisas vão ter que acontecer. Antes estava acontecendo de fora para dentro do campo. Você contratava, você criava todo o escarcel e gerava interesse. Agora, para o PSG se manter relevante, ele vai precisar da resposta do campo para fora. Vai ter que ser um time interessante, competitivo, divertido, vencedor, ou de novo, chegando em semifinal e final de Champions toda hora, para ir mantendo essa relevância. Porque, assim, pela liga francesa, não tem como, né? Ela não é uma liga globalmente interessante. As ligas globalmente vistas hoje, Premier League e La Liga. As outras ali, elas têm momentos. Então, assim, para um clube se sustentar globalmente, mantendo esse interesse, esse hype, ou é pela Champions, ou pela sua liga nacional, que tem neste momento hoje as ligas nacionais que atraem La Liga e Premier League. Você tem um movimento ali interessante acontecendo na Itália, mas ainda muito oscilante. O PSG tem um dilema pela frente e um drama, eu diria, para o seu projeto, para a sua vontade de ser esta grife. Esta grife sofre um baque com a saída do Mbappé. Por isso que eu digo que o PSG, como a gente conhece, acabou com essa eliminação. Eliminação justa, diga-se passagem, porque nem no jogo 1 nem no jogo 2 o PSG foi melhor que o Borussia. Ah, mas mandou 6 bolas na trave, isso não quer dizer que foi melhor. Ah, mas teve 70% de posse no segundo jogo, a partir de um determinado período de segundo tempo, porque no primeiro tempo foi pau a pau de posse de bola. Então, assim, as 6 bolas na trave, a posse de bola, o volume, enganoso. O PSG desorganizado, sem um critério para atacar, sem uma mecânica, uma lógica para atacar. E o Mbappé encaixotado, assim, jogando mal, não sendo protagonista e não sendo decisivo. E o time procurando desesperadamente alguém para chamar a responsabilidade. O Vitinha talvez tenha sido o melhor jogador do segundo jogo, no primeiro, acho que não teve ninguém. E o Borussia conseguindo interceptar, roubar muita bola, esse time é muito forte fazendo isso, incomodando nas transições, o Sancho fazendo um jogo interessante, o ADM incomodando muito, o Foucrux sendo um cara de profundidade e fazendo pivô em vários momentos, e uma defesa fantástica. O Slotterberg e o Hummels em jornadas quase perfeitas. E o Cobel fazendo defesas muito importantes. Então, o Borussia passa, surpreendentemente, para a final, sim, se a gente olhasse lá o dia do sorteio e olhando a fase de grupos. A partir do mata-mata, e depois que o sorteio mostrou os caminhos, não surpreende o Borussia estar na decisão pela bola que jogou. A maneira como ele eliminou o Atlético de Madrid e a maneira como ele eliminou o PSG. Independente de contra quem for a final, seja Real ou Bayern, não acho que o Borussia seja favorito. Dito isso, não dá para duvidar. A verdade é essa, porque depois que tudo que foi feito e tudo que esse time produziu de história, tem muitos roteiros legais para contar, muitos, o Hummels voltando à final, o Marco Reus voltando à final, o Ter City, que é um cara muito identificado, o técnico, com o clube. E a história do Sancho também é maravilhosa. O Sancho foi dado como acabado para muita gente no futebol, um jovem muito talentoso, e que alguns entenderam que, cara, é daí para baixo agora, no United, aquele treta com o Ten Haile, muitos problemas de disciplina e está aí se reconstruindo e voltando a jogar bem no Borussia Dortmund para você ver as voltas que o mundo e o futebol dão. e o futebol dão. e o futebol dão. e o futebol dão.